O PCdoB é um aliado de primeira linha, um aliado que nunca se furta aos seus compromissos, ele cumpre aquilo que ele assumiu, e eu acho que não há, nem o Lula pode reclamar disto e nem a Dilma também pode reclamar disto. Às vezes eu fico imaginando, hoje eu sou um comunista de poltrona, fico no meu cantinho sentado, mas fico assistindo o noticiário, a televisão, e eu vejo lá o PCdoB defendendo o governo. Mas o PCdoB não é o único governo, não é o único partido que está no governo. Acima de tudo, tem um partido que é o partido do próprio governo, da própria presidente. E às vezes eu não vejo o partido defender o seu governo, e o PCdoB defende. Isto me parece que é um símbolo, é uma nota, é uma estrela que se ilumina nessa hora. E eu acredito que passamos por turbulências, é verdade, entende? Agora é uma crise internacional, não é só o Brasil que passa por essa crise, tem outros países que também passam por essa crise, e às vezes até piores. E nós estamos enfrentando esta crise, agora é preciso também que reconheçamos. Se cometeram erros, e esses erros agravam mais ainda a situação da crise. É preciso reconhecer esses erros, dar a volta por cima, reassumir e levar adiante a luta pela defesa dos interesses da nação, do povo brasileiro e principalmente dos trabalhadores brasileiros. E é isto que o PCdoB vem fazendo, e eu tenho certeza que ele será recompensado por esta luta. Esse é Aurélio Pérez, primeiro deputado federal eleito pelo PCdoB em 1978. Falou sobre conjuntura política, falou da luta do Partido Comunista do Brasil. Eu sou Joane Mota, direto da 10ª Conferência Nacional do PCdoB, para a TV Vermelha.